A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Uau Vamos passar aqui a ver Vamos fazer a fazer a chica Ele já está a ser a chica A CIDADE NO BRASIL Ok, já estou a apertar a dada, cara Mas não, vai para lá A CIDADE NO BRASIL Música O BASIL O COMPANIA É O BASIL Brutal! Despisimo! Aima Landa! E aí 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 É um autêntico carrossel, talvez à Ribeira também pague a carrossel, não é? Isto é melhor. Isto é bem pior, vale os 10€. Máquina Ficleta. Tá? Adeus. Máquina Ficleta. A gente está pegando Pode ter um momento Tu não tá não Então quero ver pra ali Oh, oh, oh Entendidamente divertiste a grande turma do que era aqui Turma do que era aqui Turma do que era aqui Tem que ser só que a luz Então vou olhar para a fourteen Vamos lá, vamos lá Vou olhar para a minha casa Nessa vence Eu estou olhando para a minha casa E aí . . . O que é isso? Várias roupas Várias roupas Ui, já tinha bateria, acho que você pode descontar Está a carga É agora? Sim, agora então É que isto nunca é a sua roupa É que você consegue E sai de todos os cumprinhos E não sei, não sei, não sei, não sei, não sei Quanto é o que você pode fazer? Não sei, não sei Não sei, não sei Não sei, não sei, não sei Não sei, não sei, não sei Bem, é isto É que é que é que é já te subiu a top da montanha É isso É que é a velha A velha É isto Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.